Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá. Agora o maior vendedor de coins do Brasil também está com o grupo de trade para o FIFA 22 e FIFA 23. Se liguem nas descrições. A Seu Novo Game é uma loja 100% online, totalmente game. Para conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento. Depois é só resgatar e se divertir. Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, as melhores configurações visuais e de controles para o FIFA 23. Mudaram algumas coisas do 22 para o 23, vocês estão vendo que o menu também é diferente. Está um pouco melhor visualmente algumas informações, mas a gameplay mudou. E eu acho que algumas configurações são primordiais para vocês acertarem algumas coisas. Primeiro de tudo, a visão da câmera. A EA bota essa câmera dela aqui, ó. E olha como é que fica a câmera, que é a câmera que você joga quando o jogo começa. É uma câmera ruim. Quando a gente está jogando aqui em cima, você não tem muita noção do que está acontecendo. Fica muito longe. Não é uma câmera bacana de se jogar. E por que eu estou falando isso? Cada jogador, rapaziada, tem um tipo de câmera. E de acordo com a câmera, aquele jogador joga de uma forma diferente. Afinal, ele tem um campo visual diferente do seu. Quais são as duas câmeras que mais o pessoal joga dentro do Ultimate Team? As câmeras são... Transmissão TV E a câmera co-op. A câmera co-op é uma câmera mais afastada, é mais fácil de se jogar, na minha opinião. E temos também a câmera transmissão TV, que é a que eu jogo. E aí eu coloco uma personalização nela. Ela vem como padrão, você aperta personalizar. Vem na altura da câmera dela e coloca 10 zoom de câmera 0. Está vendo aí a imagem se afastando do campo? Então, quanto mais próximo a câmera for, melhor a precisão dos seus movimentos. Porém, você perde campo de visão. A transmissão TV é a melhor câmera de se jogar o FIFA. Ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de campo de visão e maior precisão nos meus movimentos. Tanto para defender, quanto para atacar. A título de informação. As duas câmeras mais jogadas por profissionais são... Transmissão TV e a co-op. Nunca teve um campeão na co-op. Todos os campeões de campeonatos importantíssimos, que são os Majors, foram somente na transmissão TV. Cacá, se a transmissão TV é melhor? Na minha opinião, sim. Eu expliquei para você durante esses vídeos e te dei a confirmação aqui de por que ela é a melhor câmera. Mas isso não quer dizer que para você casual aí na sua casa, jogar na co-op para você se divertir não seja efetiva, tá bom? Então, às vezes, para você, a co-op pode ser bom. Cacá, se um cara que joga na co-op nunca será campeão? Não. O cara da co-op pode sim ser campeão. Inclusive, campeonatos regionais nosso aqui sul-americano, já tiveram pessoas, por exemplo, igual o Kling, que joga na câmera, se eu não me engano, clássica, foi campeão. É muito pessoal, mas eu passei as duas que o pessoal mais usa aí. Percebam que dentro do meu campo, eu não uso as informações de que jogador está com a bola lá embaixo, tá vendo? Você não tem informação, não tem aquela poluição aqui do ladinho, tá vendo? Então, quando eu pego o meu jogador, eu sei quem é o scotterback. Quando eu toco lá, eu sei quem é, é o Bellingham. E percebam também que a seta na cabeça do Bellingham está mais aumentada, porque quando o meu adversário pega a bola, eu sei exatamente onde está o meu cursor, ele está bem visível para mim. Como deixar dessa maneira, se você quiser? Você vem aqui em visual e coloca painel indicador, e aí você coloca indicador de jogador, nome do jogador. Tamanho do indicador que eu falei para vocês, grande. E aí vocês vão copiando tudo que é igual a mim, se vocês quiserem. Translúcio do indicador, sim. O que é isso? Quando o fôlego do jogador acabar, você não tem mais a informação lá embaixo que eu mostrei para vocês. Onde que está a informação? Na cabeça do jogador. Então reparem que a hora que eu jogar com o boneco aqui e correr com ele, vai gastar o fôlego dele, e a barrinha vermelha em cima da cabeça dele vai começar a cair. Está começando a diminuir o fôlego do Bellingham, tá bom? Aí diminuiu, ali você sabe que ele está com o fôlego esgotado. Passa um tempo, ele começa a recuperar. Se eu tocar aqui para esse, se eu tocar ali depois para ele, começa a recuperar já o fôlego dele. O restante aqui, eu desligo. Indicador de dificuldade baseado no jogador, não. Mantenha-se para pular assim, é quando você quer pular menus. Foco com câmera, time que faz o gol padrão, exibir e tudo mais. Dentro do jogo, tem o chute especial. Se de repente você está vendo esse vídeo aqui e você não sabe como dar o chute especial, o chute especial, ele dá um zoom na comemoração. Vou ativar aqui o zoom e vou dar o chute especial para você. Para fazer o chute especial, você aperta o R1 e L1 do seu controle se você correr no R2. Se você correr no R1, é o R2. Quando eu efetuo ele, está vendo que deu um zoom no meu jogador quando eu fui efetuar o chute especial? E esse zoom atrapalha, porque quando você vai dar o zoom, você não vê o campo, não vê o que está acontecendo, não sabe para onde vai o rebote, não sabe nada. Para você tirar esse zoom, você vai aqui em opções, opções de jogo, permanece na câmera, vai na última opção e desliga. Zoom no super chute? Não. Outra coisa, o super chute é manual. Se ele é manual, você não tem muita noção para onde ele está indo, mas tem como você colocar uma seta embaixo do jogador, indicando a sua direção. Então, entre aqui no treinador, coloque alterar treinador FIFA, exibir. Aí você vem aqui, indicador de movimento, sim. Indicando o movimento, você sabe para onde o teu analógico esquerdo está indicando. E aí você consegue saber mais ou menos onde está indo o chute quando você chutar, olhando embaixo do jogador. Porque o chute é manual, e aí você não tem muita noção certinha de onde está indo a bola. Então, agora a gente vai efetuar o chute, e vocês vão ver que a gente sabe certinho onde está indo a direção dele. Roubamos a bola aqui, eu vou dar um super chute ali. E a gente viu a direção da bola. Para mexer nos controles, entra em personalizar controles. Controle competitivo? Sim. Se de repente você quiser alguma configuração automática, você é um jogador casual, obviamente, não precisa também, ou quer jogar, disputar partidas, controle competitivo, ativo sim, que aí você vai estar no padrão, e a gente tem algumas coisas que são liberadas. No não, basicamente, o que está escrito aqui, ó. Condução ágil, contextual. O boneco vai ter uma agilidade diferente do que você joga. Então, se você joga o seu modo carreira ou outra coisa, beleza. Quer jogar o modo Ultimate Team, jogar Rivals, essas coisas, o jogo vem direto para o sim. Como as nossas dicas são focadas no Ultimate Team, controle competitivo, sim. E nas opções que mostram para a gente mudar o que significam. Assistência em bolas enfiadas, semi. Tudo que tiver semi aqui, se você quiser um passe curto, segura pouco o seu botão. Se quiser um passe mediano, segura um pouquinho mais. Um passe longo, segura mais. Quando você coloca em semi, é assistão de força de passe. Então, eu quero passar mais forte, encho mais a força, a potência do passe ou do chute. Assistência nas bolas enfiadas, semi. Treinador FIFA, mostrar. Se você apertar não mostrar, você vai perder aquela direção do chão. Finalização calibrada, rapaziada. Sim ou não? O que é finalização calibrada? É o Timed Shot. Apertar duas vezes para realmente você ir lá e efetuar o Timed Shot. Indicador de troca de jogador. Eu coloco não. O que é isso? Se você apertar sim, além daquela informação do jogador que está na cabeça certa, vai mostrar a sua próxima troca no L1. Como eu não troco no L1, eu troco só no analógico, aquilo me atrapalha. Eu fico com duas setas em campo. O meu cérebro não sabe raciocinar que é só uma seta. Eu confundo onde está a minha seta. Eu coloco indicador de troca, não. Eu não consigo jogar com duas setas. Isso aqui não interfere em nada na sua gameplay. Assistência de bloqueio de passe. Sim, bolas próximas ao seu corpo. A IA vai bloquear os passes para você. Troca automática em bolas aéreas e rebotes. Quando alguém fizer um lançamento aéreo, vai trocar. Quando efetuar um rebote que você precisa realmente da troca automática, vai também. Assistência na movimentação dessa troca. Uma assistência alta. Você quer que seja rápido aquilo ali. Assistência para afastar a bola direcional. Ou seja, quando você for afastar uma bola, na onde você mirar a bola vai naquela direção. Travar atleta é o player lock. Afunda os dois analógicos e aí você efetua o player lock. Isso aqui já é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas está explicado para você. Troca de ícone. Sim, o que é isso? É o R conforme você estiver trocando aí com o analógico. Troca no controle direto. Adaptável. O que quer dizer isso? Quando você estiver trocando o seu analógico, conforme você aperta e segura mais forte, ela vai além do que a sua troca próxima. Quero trocar para o meu jogador do lado, eu dou só um tapinha. Quero trocar para o jogador além do meu, eu seguro um pouquinho mais forte e aí vai no cara de trás. Referência na troca do controle, sempre relativa ao jogador, não façam outras coisas aqui. Assistência de passe rasteiro, assistido. Assistência nas finalizações, assistido. Assistência no cruzamento, também assistido. Assistência no passe por cima, semi. A força vai mais longe ou mais perto. Bola enfiada por cobertura, mesma coisa. Assistência para defesas, assistido. Algumas coisas para assistência ali, o boneco vai fazer para você automático. Então, jogadores que são muito bons, Van Dijk, quanto maior assistido aqui para defender, melhor. Pique analógico, não. O que é o pique analógico? Para quem corre no R2, igual eu corro aqui, o gatilho tem um sensor. Se eu pressionar pouco, corre pouquinho. Se eu pressionar mediano, corre mediano. Se eu pressionar muito, ele vai correr muito. Com isso, você perde tempo na hora de correr. Eu prefiro não. Por que não? O tanto que eu pressionar, já é 100%, ele vai correr. Travar receptor do passe, sempre tarde. O que é isso daqui? Quando você passa, você pode mudar de decisão. Quem joga com muito delay, o início da animação, facilita para quem tem delay. Como assim, Cacace? Exemplo. Se você não tem delay, você olhou a sua imagem e falou, eu quero que ele passe ali. Vai para lá, independente de onde você quer. No tarde, você pode mudar de ideia. Eu dei o força do passe. Aí teve uma animação diferente do boneco. Quando ele vai passar, você fala, hum, passei errado. Tu pode mudar de direção na última hora que ele vai passar. Essa é a diferença. Resposta de vibração e efeitos dos gatilhos. Eu coloco desativado. No Playstation 5, você tem aquele senso, né? Fica vibrando. Na minha opinião, estraga o controle. Isso como você perde a vida útil do controle. Eu não gosto. Referente a opções de alternativo clássico. Isso aí é de cada um. Não interfere em absolutamente nada. Rapaziada, tamo junto demais. Obrigado aí por mais um vídeo. Se você tiver qualquer dúvida do que a gente falou, deixa nos comentários. Para a gente poder te ajudar da melhor forma. Um beijão para vocês. E fui. Um beijão para vocês. Tchau. Obrigado.